Sabe a gente, se dependesse de mim você já teria morrido há muito tempo, mas você tem os planos e quer conversar com você então, é isso que vai fazer. Não se preocupe, meus caçadores vão te dar uma carona até ele. Ah merda, ele tá atrás de você de novo jovem, se cuida, os caçadores podem estar em qualquer lugar. Ah merda! Olá! Ah merda! 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 A CIDADE NO BRASIL Sei que está sofrendo O senhor dá e o senhor tira Mas você não é o único a ser testado Sabia que eu tinha uma esposa Linda, não acha? Nós íamos ter nosso primeiro filho Mas a verdade é que não passávamos de crianças Eu estava apavorado Ia ser pai Principalmente pelo dinheiro Ela não estava Tinha fé de que as coisas dariam certo Sempre teve fé Então um dia ela saiu para visitar uma amiga Houve um acidente E o senhor a levou E me levaram às pressas para o hospital E me botaram numa sala com esse pacotinho cor de rosa Cheio de tubos E disseram que eu precisava ser forte Porque minha garotinha ia sobreviver Deus estava olhando por ela E me deixaram sozinho na sala com ela Eu só olhei Para minha filha Tão indefesa Tão inocente E tudo que ela tinha no mundo era eu Um ninguém De lugar nenhum Um nada Naquele momento Entendi que Deus estava me testando Estava botando um caminho à minha frente E eu só devia escolher Então coloquei minha mão Na cabeça da minha garotinha Me aproximei tanto que senti seu cheiro E então rezamos juntos Por sabedoria Por força E aí eu soube Ouvir O plano que Deus tinha para mim Então eu envolvi com os dedos Aquele tubinho de plástico preso Em seu rostinho angelical E o apertei forte E depois de um tempo Suas perninhas começaram a chutar e a chutar E aí acabou Serenidade Serenidade Libertação O Senhor dá e o Senhor Tira Dor Sacrifício Tudo faz parte do seu teste Só devemos provar Que podemos servir a Deus Não importa o que peça Você fez bem Não importa o que acredito Saiba o seu propósito. 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 Você não vale nada! Bom trabalho. Sim. Não vale nada! 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 Na dificuldade vale tudo. Mudando posição. É bom dar uma pausa. Seus idiotas. Se dependesse da seita, a gente morreria de fome. Temos que saber caçar a própria comida. Tchau. 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 É um prazer trabalhar com você, Greg. É um prazer. Não esqueçam, amigos. Aqui só vamos conseguir paz depois de muita guerra. Vou avançar. Tentar uma visão melhor. 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 Vamos agora! Tudo limpo. O It vai ficar feliz. Não posso dizer o mesmo do povo que não tem o mesmo gosto musical dele. Talvez a gente consiga trabalhar a nossa confiança. Tenho mais trabalho pra você na Toca do Lobo se você estiver afim. Te vejo por aí. Uma mira. Mudando posição. A gente precisa te dizer. Alguns dos Whytales... Bom, alguns deles estavam bem em cima do muro sobre trazer você pro grupo. Mas agora não estão mais. Não por nada que eu falei, mas pelo que você fez. Ações dizem mais do que palavras. Tem gente vindo de todo lugar pra se juntar aos Whytales. Você está dando esperança pra elas de novo. Isso estava em falta há muito tempo, gente. Há muito tempo. Essas colinas estão perfeitas pra usar aquela tática de gorila. Parece que você deu um jeito nos emissores sônicos. Eles usam essas coisas pra atrair os lobos e prendê-los. Veja o que pode fazer com o restante deles. Se encontraram os lobos. Alvo localizado. Vamos agora. A CIDADE NO BRASIL Os preparadores conhecem essas colinas como a palma da mão Eu devia conhecer melhor minha palma da mão Eu posso consertar um avião de olhos fechados? A CIDADE NO BRASIL 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 Se você quer comprar, eu vou vender. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 colapso. Pois é, impeça um homem de saciar suas necessidades básicas e em apenas dez dias os instintos primordiais tomarão o controle. Ah, é difícil de entender sem ter testemunhado. Eu servi no Iraque durante a Primeira Guerra do Golfo, 82ª Divisão Aérea, ou só americanos. Uma noite, teve uma emboscada. Eu e o Tom Miller acabamos separados da unidade. Sem comida, sem rádio. Era 200 quilômetros até a base mais próxima, então começamos a andar. Bom, no terceiro dia eu entendi que nos perdemos. No sexto, nossa água acabou. Sabe como é, né? Fica difícil de engolir. No sétimo dia, as pernas do Miller começaram a bombear. Sabia que nosso cérebro começa a comer nossos músculos para sobreviver. Por isso que viramos varetas. E no oitavo dia, os lobos se aproximaram. E olhei para o Miller e estava para ver que não teríamos chance. E eu aceitei isso. E com essa aceitação, vê a lucidez. Veja bem, não era só o Miller que eu estava vendo. Era uma oposição. oportunidade. Não era algo que eu queria. Mas era algo que eu precisava fazer. Era... Era o meu teste. Entenda. O sacrifício do Miller não foi para que eu saísse daquele deserto. Foi para que eu chegasse aqui. Os fracos têm propósito. Em breve você entenderá. Você. Excelente. Ótimo. Selecionar o rebanho. Faça o seu sacrifício. Saiba o seu propósito. 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 Matar! 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 Bom trabalho. Atenção ao tempo, mataram-te! Selecionado, rebanho! Você é fraco. Atenção ao tempo, mataram-te! Atenção ao tempo, mataram-te! Ótimo! Faça os seus... Nada mal! Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Excelente. Continua em frente. Selecionar o rebanho. Selecionar o rebanho. Bom trabalho. Treinar, caçar, matar, sacrificar. Perfeito. Acorda! 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 Recruita-me. Eu vou tirar você daqui. Tá bom. Vamos se mandar daqui. Tá bom? Só você. Só você. Ei! E quanto a mim? E quanto a mim? Você não é forte o bastante. Você tem que sair daqui. Antes que comece de novo. Me segue. Ele sabe que tá pronto pra fazer. Veja. Provações. Veja. Ele tem tudo planejado. Um, dois, três. 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 E aí te pegou. Vira instintivo. Rotina. E ele entra na sua cabeça. E você nem percebe. Não consegue voltar nunca mais. Tá entendendo? Não consegue voltar nunca mais. Vamos. O caminhão tem que estar por aqui. Preciso subir nele. Tá quase na hora. Passei um tempo estudando a rota. É a única saída. Vai ficar bem, senão. Ninguém mais aqui. Vamos procurar. É uma rota. Mas cuda ele tudo. Bora. Não. Não. Ainda não. Ainda não. Ah, porra. Que merda. Não. Não. Desculpa. Não. A gente. Se estiver ouvindo. É o Eli. Não sei que buraco você se enfiou e sumiu, mas olha... A gente cutucou o Vespiro de jeito. Sei que deve estar por aí tentando resgatar seu amigo Pratt, mas... Os White Trenos agradeceriam uma mãozinha aqui. Enfim. Você sabe onde nos encontrar. Nos falamos em breve. Essa vai entrar pros anais das guerras. Não. Ei, agente. Eu não sei onde você se meteu. Mas deveria dar uma passada lá naquela encruzilhada onde ficava o grill Strick. Tem um negócio lá que você tem que ver. A gente vai cair mais uma espécie do Diálogo que será chante. Então, eu prendo. A gente vai cair mais uma espécie do Diálogo. Mas nãoiesi a ver uma espécie do Diálogo. Você pode ficar do Diálogo que será chante. Então, eu vou tentar dar uma espécie do Diálogo. Obrigado.